Olá, turma! Bem-vindos a mais um Rodrigo Responde, onde nós, ou eu, na verdade, respondo perguntas e dúvidas de vocês que mandaram pra gente. E como que eu faço pra mandar dúvidas pra você, Rodrigo? Basta você colocar hashtag Rodrigo Responde e a sua dúvida logo na frente, nesse vídeo aqui, ou qualquer outro vídeo do canal, que eu vou estar respondendo vocês aqui no YouTube. Toda semana vai ter o Rodrigo Responde novo. E hoje é o quarto, hein? Vamos lá, então, as dúvidas que a gente vai responder hoje. A Karina mandou pra gente, ó, me explique qual o manejo que eu preciso ter com pintinhos nos primeiros dias de vida. Legal, Karina. Vamos lá. Manejo nos primeiros dias de vida é muito importante. Uma alimentação adequada, uma ração pra fase inicial e de ave de acordo com o que você tá criando. Por exemplo, não adianta você pegar uma ração de ave de corte e dar pra ave de postura. Não adianta você pegar uma ração de postura e dar pra pintinho que é a repertório da reprodução. Um gigante ou outra ave, então tem que ser uma ração adequada. A gente sabe que é difícil, às vezes, achar uma ração adequada pra cada tipo de ave. Mas, você tem que tentar dar a alimentação adequada pra você não ter problemas futuros. E se você der uma ração de corte pra um pintinho que é pra postura, ele vai engordar demais e aí na fase de postura ele não vai botar bem. Uma ave gorda demais não bota bem. De mesma forma, eu pegar um pintinho e dar uma ração que é pra corte, dar uma ração de postura pra ele, não vai desenvolver também, não vai dar peso. Então, isso é muito importante. Outro detalhe muito importante é estar em um local limpo. Os pintinhos, eles têm que estar em um local limpo, higienizado direitinho, um local específico e separado de outras idades. Você não pode misturar pintinhos com aves adultas. Isso também é muito importante. E terceiro, e um dos mais importantes, é protegê-los de vento e aquecê-los até os primeiros 30 dias de selamento. Esses detalhes são importantíssimos pra você não ter problema com seus pintinhos e eles se desenvolverem bem. Nossa pergunta é do Roberto Souza. Eu pretendo criar 500 aves. No decorrer da postura, qual seria a quantidade de dúzias por dia, em média? Então, olha só. As aves, Roberto, elas começam a botar devagarzinho. Vão chegar aí de 26 até 30 semanas no pico máximo. Depois elas vão decrescendo bem devagarzinho até chegar a uma quantidade que não vai começar a você manter as mesmas. Vou pegar pra você aqui um manual pra você entender como que funciona. Então, Roberto, olha só. Vamos mostrar pra você o manual da Embrapa 051. Vou mostrar pra ela cheia aqui pra eu não conseguir visualizar junto com vocês. Esse aqui é o manual da Embrapa 051. Mas aqui tá mostrando a produção dessa ave por idade. Deixa eu ver se consigo ver aqui, bem de pertinho. A vista não sei se tá tão boa. Com 20 semanas, elas vão botar em torno de 0,06 ovos. 23 semanas, 6 ovos. Uma ave, no caso aqui, com 4 semanas. E aí vai gradativamente, com 50 semanas. Essa galinha botou 164 ovos. Com 70 semanas, 166 ovos. E assim vai. Você pode observar aí nessa planilha, nesse PDF, que é do manual da linhagem. Que a ave, ela tem uma produção média. Que a gente já tem uma referência. Que é o manual da linhagem. Onde eles já fizeram todos os testes e descobrir isso daí. E aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tá falando a viabilidade, peso, consumo diário, consumo acumulado. Aqui, por... Aqui, tá aqui, do lado. Postura da ave alojada. Então, com 22 semanas, 30%. Com 30 e... Aqui, ó. 27 semanas. Até 29 semanas. É o pico máximo, no caso da Embrapa 051. Que vai dar em torno de 90%. Pouco mais de 90%. 70 semanas. 50 semanas, ó. Elas vão produzir. 77%. 70 semanas, 64%. E lá em 90 semanas, 52%. Que é onde já não compensa mais abaixo disso. Então, esse é o manual da linhagem. Pra vocês terem de referência. E saberem como... Qual é a produção dessa ave, né? Em cada fase de vida dela. Bacana? Tem outras informações do manual também. Recomendo vocês baixarem. Se vocês não sabem onde baixar. No site lá da Embrapa tem. Com certeza. E a gente disponibiliza também na nossa comunidade. Galinhas Nutrativas. Todos os manuais de linhagem. Pra vocês que participam da nossa comunidade. Beleza? Se você tá vendo esse vídeo até aqui. É porque tá gostando, né? Eu fico muito agradecido. E se conseguir, se inscreva agora no canal. Vou esperar um pouquinho. Vai lá. Se inscreveu? Agora, pode continuar com o vídeo. Outra pergunta, do José Souza. Olá, amigo. O que pode acontecer se a energia for embora em um período de incubação? Olha só. O que pode acontecer é perder tudo. Isso aí é muito comum de acontecer. E as pessoas perdem a maioria da produção. Mas também, dependendo da chocadeira que você utilizar, você pode não perder tudo. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Chocadeiras de plástico, elas perdem o calor muito rapidamente. Então, quando cai a luz, fatalmente vai perder toda a sua chocagem ali. Chocadeiras de madeira, elas são mais resistentes. De preferência, madeira de compensado naval, são mais resistentes ainda e mantém a temperatura ali. Vou puxar a sardinha aqui pra brode, tá? Vocês conhecem, sabem que a gente trabalha com a brode. Mas ela, quando acaba a temperatura, ela mantém bem. E o que a gente tem que fazer? Você pode aquecer a água, ferver a água, colocar ali na bandejinha dela, que vai manter ali os ovos aquecidos. Não na temperatura que eu preciso, mas ela mantém um pouco mais quentinho. E também vai soltar a umidade, porque tá ali a água fervida, a água quente. Então, você consegue manter muito mais o aquecimento e a umidade com a chocadeira de madeira e compensado naval, no caso da brode. Outras chocadeiras, eu já perdi muito plantel aqui, porque, muito plantel, muita chocagem, porque elas não mantêm bem ali a temperatura. Então, é o normal acontecer isso daí, de perder tudo. Recomendo, se você for sempre chocar aí, a brode, por exemplo, ela tem um adaptador que você conecta a bateria de carro. Então, se você acabou ali, você conecta na bateria de carro, tá tudo certo. Pode comprar um inversor também, inversor de voltagem, né? E aí, você ligar também na bateria de carro. Eu comprei, inclusive, aqui, e a gente utiliza. Acabou a bateria, eu ligo a brode ali no inversor e tá tudo certo, a gente não perde a chocade. Próxima pergunta, o Gelson mandou pra gente, ó, o melão de São Caetano cura caroço de galinha? Sempre tive problemas com essa doença na minha criação e nunca ouvi falar. E na hora que eu ia em casa, essa planta nasce com abundância, com abundância, isso aí. Olha só, o melão de São Caetano, ele tem várias vantagens aí pra galinha, né? Como antibiótico natural, como homeopatia, né? Mas ele não trata o caroço, não. O trata caroço é aquela planta chamada tuia, ela é boa pra poder fazer isso aí. Então, que existe a tuia mesmo, que você compra lá na agavecuária, pra você passar na ave. O iodo também ajuda, não a curar a doença, mas a tratar aquele carocinho ali que dá, né? A ideia é o quê? É secar aquele carocinho ali, pra ave ter uma vida mais tranquila. Pode fazer também uma pasta com tipo uma gordura ou um sebo misturado ali com o miolo da abóbora. Aquele miolo que você tira a semente da abóbora, etc. Passar também, ajuda a cicatrizar bem, né? Falando em homeopatia. Mas a forma que resolve de vez é a vacinação. Se você vacinar os pintinhos ali com 21 dias de vida e repetir com 60 dias de vida, a vacina é muito simples. Você molha a agulhinha ali, uma agulhinha específica na vacina e fura a asinha dela e tá tudo certo. Se você fizer isso, você vai eliminar de vez aí esse problema com a abóbora de ave. É a única forma, porque a doença não tem cura. E a ave que ela pegou uma vez, ela vai transmitir pras outras. Principalmente vai transmitir com picada de um mosquito que picou a ave doente, picou a ave saudável, vai passar pra ela. E também com piolha, etc, que passa pelo sangue, né? Por que que geralmente dá no rosto? Porque o mosquito vai lá e pica o lugar ali no rosto e aí aquele local ali vai dar a boba. Picou outro local, onde picar, vai dar aquele caroço. Por isso que dá o caroço na ave. O mosquito picou e passou. Então você também eliminar os mosquitos, colocar ali algum... Eu tenho aqui um negócio de choque, né? Que atrai uma lâmpada de choque atrás dos mosquitos e eles morrem ali eletrocutados. Ajuda muito também a eliminar o problema, tá bom? Próxima pergunta. Gedeon Gonçalves. Pra 100 aves, quantos bebedouros e comedouros eu irei gastar? Sem que as aves fiquem amontoadas comendo, não quero ver aves magras por falta de comida. Então vamos lá. Os bebedouros pendulares, aqueles grandão vermelho, é 1 pra cada 80 aves. Então você vai gastar aí pra 100, 2. Pra não ter problema, né? Os comedouros redondos de 40 centímetros com diâmetro maior, você vai gastar aí 1 pra cada 45 aves. Então você vai gastar aí 2 pra 3 comedouros pra essa quantidade de aves. Se você usar o bebedouro de nipple, que é aquele que a ave bica ali, vai ser 1 pra cada 15 aves mais ou menos. Então você vai gastar em torno aí de 7 bebedouros tipo nipple. Se você usar aquele bebedouro tipo pressão, que é aquele de 5 litros, né? Você vai gastar aí, ó, vamos calcular aqui, que é 200 ml mais ou menos de água por dia que a ave deve, dependendo do tipo de ave que você for criar, né? Se for a ave de corte, ela deve um pouquinho mais, porque ela é maior. Então vamos colocar aí 300 ml, então 5 litros. Pra ave de corte, você vai dar aí pra 15, é o que eu iria falar. Então de 15 aves por dia, você vai gastar cada bebedouro de pressão, que é de copo, né, que você fecha. Então pra 100 aves, você vai gastar também uns 7 bebedouros daquele, por um por dia. E comedouro de calha, aí vai ser em torno aí de 10 a 15 centímetros por ave. Se é 100 aves, vai gastar lá 1 metro, 15 metros de calha. Se for de um lado ou outro, vai gastar 7 metros e meio de calha pra este tipo de comedouro. Então esses são os cálculos aí pra você ver qual a quantidade de comedouro que você vai precisar. O Juna Medeiros mandou pra gente, ó. Quando vacino as aves, eu posso consumir os ovos? Isso também vale pra medicação? Então vamos lá, Juna. A vacinação, ela não tem problema você consumir os ovos e nem mesmo a ave. Porque a vacinação, ela não é um antibiótico. Ela é simplesmente um anticorpo ali que você vai aplicar o vírus vivo de forma atenuada na ave. Que geralmente as vacinas são assim. E o anticorpo vai combater aquilo ali pra poder criar o anticorpo e curar a doença ou prevenir essa doença. Certo? Agora o antibiótico, sim, ele tem problema. Geralmente os antibióticos estão falando ali a carência. A carência de 7 dias, carência de 21 dias, carência de 6 dias. Enfim, o antibiótico, quando é específico pra tipo de criação, vem falando, ó, por exemplo, pra boi, a carência do leite é 7 dias. Carência pra consumo da carne é 21 dias. Tem lá falando. E quando é pra galinha, é a mesma coisa. A carência do ovo é tanto tempo. A carência pra consumo da carne é tanto tempo. Então tem que respeitar, porque senão a gente consome também esse antibiótico ali. E aí cria resistência a esse antibiótico. Pra gente precisar desse antibiótico pra qualquer tipo de problema. Que também a gente utiliza mais ou menos alguns medicamentos ali que a gente dá pra ave. Tem pra consumo humano também, pra curar algum tipo de doença. E aí quando a gente precisar, a gente já tá resistente e não vai funcionar na gente. Tá vendo? Felipe Castro mandou pra gente. Em média, quantos gramas por ave eu devo fornecer o verde? E quais verduras devo evitar? Tem uma plantação que também inclui mandioca, abóbora e chuchu. E ele completou aqui. Esse tipo de verduras a ave também pode consumir? Vamos lá. O ideal pra uma produção lucrativa, pra você não ter prejuízo, é 30%. Dá um sodor com 120 gramas ali pra cada ave. 56 gramas ali de ração, de alimentação alternativa, não tem problema. Grama ou verdura, fruta e tudo mais. Mandioca, abóbora e chuchu, elas têm a forma certa de você dar pra ave. Não pode dar in natura a mandioca, por exemplo. Tem que passar por um processo, você vai triturar ela. Deixar secar e fazer um farelo, uma farinha mesmo dessa mandioca. Pra poder dar pra ave. Abóbora, ela pode fazer ela seca também. Pode dar in natura, mas não aproveita tanto assim dela, né? Se der in natura, se secar e farelar ela também é melhor. E o chuchu pode dar, não tem problema. Dá pras aves não. Ele é muito aquoso, então não pode dar em grande quantidade. Tem que mesclar isso daí. A gente preferir picar eles ali pra dar pras aves e retirar no final, quando elas terminaram de comer durante o dia, não ficar deixando não, porque dá música, etc, e traz problemas pras aves. A gente preferir colocar isso também ou em uma lona ali no chão, ou em um coxinho específico pras aves consumirem ali e não deixar espalhado pela cama de jeito nenhum. Tem que dar na área externa de preferência. ou pelo terreiro, tá? Então tem que dar com cuidado pra não atrapalhar a produção. É muito importante isso daí. A gente não dá em quantidade demais pra não atrapalhar ela consumir a ração e também diminuir a produção e não dá de qualquer jeito pra, ao invés de querer ajudar, trazer um problema, beleza? As aves adoram consumir verduras, frutas, gramas, etc, com certeza, e elas vão até preferir essa alimentação em detrimento da ração. A gente tem que tomar cuidado pra não criar problema aí em você diminuir a produção tanto de carne, quanto também de ovos, por conta de uma alimentação alternativa que a gente vai dar em excesso. Bacana? E essas foram as perguntas de hoje, turma. Bacana demais, né? Então se você também quiser ter a sua pergunta respondida aqui, o que você tem que fazer? Hashtag Rodrigo Responde. Bota aqui nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo que a gente vai coletar essas perguntas e tá respondendo você aqui. E te marcando também no vídeo pra você tá acompanhando depois a resposta que a gente vai dar pra sua pergunta, beleza? Obrigado a todos que tiraram esse tempinho pra ver esse vídeo, né? Obrigado a todos também que mandaram a sua dúvida. Semana que vem tem mais. Rodrigo Responde pra vocês. Obrigado a todos. Bom, valeu e até o próximo vídeo. Bom, valeu e até o próximo vídeo.